Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró. Bom dia, quinta feira vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte e quatro. Está no ar a edição de número setecentos e oitenta e três do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Prefeitura inicia a construção de UBS em duas comunidades rurais. Termina hoje prazo para pagamento do IPTU com desconto de vinte e cinco por cento. Abertas inscrições do concurso público para procurador do município. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró. Após a assinatura da ordem de serviço, o sonho de década dos moradores das comunidades sussuarana e assentamento favela começou a se transformar em realidade. A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta quarta-feira, dia vinte e oito, as obras de duas unidades básicas de saúde nessas duas comunidades. A iniciativa visa proporcionar um atendimento de saúde de qualidade aos moradores dessas regiões, garantindo acesso a serviços essenciais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. O valor total previsto das obras por cada uma das comunidades é de quase duzentos e noventa mil reais, com prazo de entrega em quatro meses. Quando você contribui com o IPTU, Mossoró avança. São novas praças, escolas, asfalto e tudo novo. IPTU é investimento para Mossoró crescer cada vez mais, com desconto de vinte e cinco por cento para quem pagar em cota única até dia vinte e nove de fevereiro. IPTU dois mil e vinte e quatro. Você contribui, Mossoró realiza. Pelo quarto ano consecutivo, o município de Mossoró aplica o desconto de vinte e cinco por cento para o contribuinte que realizar o pagamento do tributo em parcela única do imposto predial e territorial urbano IPTU. O prazo para efetuar o pagamento com desconto encerra nesta quinta-feira, dia vinte e nove. Somente terão direito ao desconto de vinte e cinco por cento em cota única aqueles que estão em dia com o município. Quem tem alguma pendência pode comparecer à secretaria, pagar os débitos em atraso ou parcelar de modo a poder usufruir do desconto. Hoje, a secretaria da fazenda estará funcionando em horário especial estendido das sete da manhã às sete da noite para atender todos os contribuintes mossoroenses que procurarem regularizar o IPTU. O contribuinte poderá aproveitar o expediente estendido para pegar o boleto do IPTU dois mil e vinte e quatro ou para acertar alguma pendência dos exercícios anteriores. Em Mossoró, agora sua nota de serviços vale prêmios. Vai dar um tapa no visu? Mandou tosar seu amiguinho? Levou seu filho no doutor? Botou o carro pra consertar? Qualquer serviço ao contratar? Se um prêmio quer ganhar? Acesse o site, cadastre-se apenas uma vez e concorra até vinte e cinco mil reais em prêmios. Prefeitura de Mossoró. Estão abertas as inscrições para o concurso público com vagas para procuradoria geral e auditoria fiscal do município. Ao todo serão disponibilizadas trinta e duas vagas, sendo sete para procurador, dez vagas para analista jurídico e quinze vagas para auditor fiscal, além de cadastro de reserva. O concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, o SEBRASP. A taxa de inscrição para os cargos de analista da procuradoria é de cento e trinta reais. Já para os cargos de auditor fiscal de tributos municipais e de procurador, o valor é duzentos reais. A data final para o pagamento da taxa de inscrição é dezenove de abril. O link para realizar a inscrição é sebrasp.org.br barra concursos, barra pref, underline Mossoró, underline RN, underline vinte e quatro. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu. Mais Mossoró. Mais Mossoró. O seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado. Sempre.